O Instituto Erardem Sul, por meio do seu novo projeto, Casa da Mulher Paulistana, engrossa a campanha do Agosto Lilás. E o que vem a ser o Agosto Lilás? O Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Vem por luz e tem como objetivo a divulgação e, enfim, os esclarecimentos sobre a Lei 11.340, de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que agora, dia 7 de agosto, completa 15 anos de existência. Certamente um diferencial, um marco, realmente no combate à violência contra a mulher. E o Instituto Erardem Sul, que trabalha e tem sua causa voltada para a mulher durante todo o ano, no mês de agosto, vai intensificar sua fala, sua voz, em prol dos esclarecimentos em relação à lei e ao combate à violência contra a mulher. Então, iremos falar sobre quais os tipos de violência contra a mulher e também como que a mulher pode buscar apoio, ajuda para se ver livre da violência, viver sem violência. Então, você, vem engrossar conosco esta causa, abraça conosco, esta causa, abraça conosco, cada mulher que, neste momento que eu estou falando, está passando, vivendo violência. Então, em nome de cada mulher que tem sua vida ceifada neste país, cada mulher que é calada neste país, nós te convocamos. Só podemos ter uma sociedade justa, igualitária, sem violência. Uma sociedade democrática, de direito, não pode aceitar a violência contra a mulher como algo natural, algo normal. Bem, faz parte!